Música 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 É ele show aqui, vambora. Vamos usar Eu sou eu, estou passando O que é que essa base deve ter, hein? Vambora, chat. Lá pro miolo. Aqui mesmo. Que droga. Esses caros aqui, você spawna? Vai se ferrar. Uh, porta de garagem, chat. Nossa, então é um rolezinho, hein? Pra dar uma volta no mapa, hein? Meu irmão. É uma base do cara toda blindada com o centro em volta. Meu irmão. Aquela ali, pra raidar, é chato, hein? Tem que fazer um jarvãozinho mesmo. Uh. Não tava abrindo. Eu falei, nossa, tomei raid. Ah. Boa. Pronto. Pegar o inteiro. Boa. Ó. Tudo verde, a base. E essa porta aqui? Eu tenho uma... Não. É a única skin que eu tenho que brilha. Essa daí. Tá. Deixar assim, pra fazer carvão também. Beleza, chat. Pelo menos agora a gente tá... Tá mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo, né? Por assim dizer. Cara, o ruim de PVP nessa área aqui é por causa do FPS da Safe Zone, mano. Nossa, fica horrível aqui. Tá, chat. Eu ia comprar metal e esqueci. Boltzinha. Tom, só aprendi já. Uh. Eita, nois. Calma aí. Calma aí, chat. Tá. Eita. Eita, nois. Um raidal coisa? O chimpe? Ou é o chimpe que tá construindo isso? Ah! Ah, o cara tava ligando. Tá desligado. Ah, agora tá ligado. Tá pega, mano. Tá muito cheio de você entrar ali embaixo. Uff. Ei, bro. Hello. Green Bay is owner. Can I talk to you? I'm naked. Hello, bro. Ah! Don't kill me I'm naked I just spawn Ah, não, né? Ah, eu sabia que era BR Ah! Ô, mano Ô, tabajara Caceta Ô, velho Eu morri naquela... Você que raidou aquela base ali de madeira? Você que raidou ali aquela base de madeira? Eu morri na sua centro ali Tem uma seme ali Tem uma seme ali minha Aquela base de madeira ali onde tá As fornalhas Tu consegue pegar pra mim ali? Meu kit farm Valeu, valeu É o tabajara, rapaz Sabia que era BR, mano Qual o config do meu? Meu roda no low Ué, eu levantei, chat Aí, aqui, ó Tô aqui Levantei Ô, ô, ô Valeu, mano Valeu, valeu, velho Você que tava raidando? Ah, porra Que isso? Não, não precisa de tudo isso não, mano Relaxa Não, não era Relaxa Ô, peraí Não, não era eu não É o raid Tem uma base ali Ela tem uma Ork 2 ali Eu acho que tu quer ela Não, eu já tenho já Ork 2 eu já tenho já Valeu, mano Obrigado, velho Eu tava indo da contra ali Morri pra sua centre Valeu, velho Valeu, valeu, valeu Valeu Aham Eu vi C4 O cara tá meio fullzinho Valeu, velho Tamo junto, hein Tabajara É nóis, mano Tabajaras antigas, chat O cara tá meio fullzinho Caraca, que time, hein, chat Meu irmão Nem sei quem que era, nem vi o nome, mano Deu bom Deu bom, chat Já começou dando bom Quando é isso eu perder esse loot? De graça? Custou 10 balas Com certeza não vai estar aqui Mas a gente tenta Não vai estar aqui Não vai estar aqui Tem nada aqui Paceta Tem que farmar mais Aí dá mais alguém, mano Aí dá não, dá contra e mais alguém O cara foi buff Fazer todas as fundações de De pedra Não sei fazer silenciador já, chat Não sei fazer Perdi o silenciador Minha faca Mano, da hora, né? Papel de parede, chat Gostei, véi Ó, chat Que bonitinho Caso toda Confortável Olha lá Ah, o Chimp matou De mais uns rockets O cara voltou a raidar lá Aqui, ó É Peraí que eu dei contra Deixa eu pegar um pouquinho de loot lá Ele tá com medo Voltou com P de véio Em vez de rocket C4 Quem que é que tá ali? É o Chimp? Será? Ih, eu não sei se é o Chimp Não vou atrapalhar o PVP do cara, mano Tem gente aqui É o Chimp, é o Chimp, é o Chimp Ainda bem que eu não matei Sai, entra no meu teclado O... Aquele siriri lá, mano Ah, eu não tenho Não tenho como subir Ah, dá Acho que isso é pra dar, hein Eu não tenho escala pra subir no segundo andar, mano Peguei uma seme Tá bom Tio 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Só quero farmar, a treta já calmou Como é que tá a treta, chat? Posso farmar? Só quero dar uma farmadinha de leve Quero achar uns explosivos E raidar aqui, ó Tabajara mora ali, ó Começa a ver, ó ele ali correndo Voltando pra base Quero terminar de raidar essa base, que é o dois rockets Será que o Shimp tá aí, mano? Ei, Shimp! Are you there? Tchau, tchau Tchau, tchau Filha da mãe falhou Ai, falhou mais uma Duas explodiram Três falharam Filha da mãe, mano Três falharam, velho Não, chat Três P de velho falharam Tchau, tchau Vou atacar um molotov Será que elas acendem, hein? Será que acende, chat? Tipo, molotov Eu não tinha um molotov? Eu tô viajando a maionese Ninguém morreu pra Tá sem intrigar Agora aí o cara descobriu onde eu moro Joker Grizzly É o cara que eu matei, né? Que eu roubei os loot Ah não, o carinha que eu matei ali atrás Eu roubei a semi Lembrei agora Esse Joker Grizzly Ele tá aqui Eita porra Cara de AK Silenciado Eita porra Tchau Eita porra Caceta, Tabajara Só vou pegar o loot do cara, hein Foi mal, Tabajara O bom de raidar é que começa a trazer treta pra área, tá ligado? Uh, show Tinha loot, não tinha, não O cara veio pra dar counter mesmo Mas o cara é burro, o cara vem de branco na floresta, mano Depois eu guardo isso daqui Tá feia coisa aqui Calma aí que a gente já termina esse raid aqui Se der certo a tática que eu tô pensando Tomar que o armário esteja ali Quem que era? Julito Será que é velho? Ah Putz, o cara tá esperando o camper do caraca Ele caiu? Acho que caiu Ai, cacete Ele vazou Ah, acho que ele vazou Ah não, morreu Falando que não dá pra raidar agora, mano Tá guardando essas pedras pra fazer muro, tá ligado? Pelo jeito não vai dar não O cara não levou minha... Minha coisa, mano Meu arco e flecha Vamos pegar o arco e flecha ali Fuck Um pelado mesmo I'm naked, naked Don't waste your bullets Tô falando pro cara que eu tô pelado Não desperdiçar as balas dele Chate Chate, será que vai dar certo, chate? Tô com medo de dar certo e eu perder o raid, hein Será que vai ficar me campando? Hello, Joker Are you there? Ele tá aqui esperando eu descer Vamos lá, chate Vamos tentar Sem de nada Calma aí, chate Deixa eu ver se eu... É daqui, BC O armário que tá ali? Eu não sei se o armário que tá ali Vai na porrada, né? Boa, chate Ai, dano no shield, hein? Agora é só fazer o inverso E aí Vamos lá, tá ali Let's clara Oi, a lá, ii Vamos lá Vamos lá Vi Vi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. What the fuck, mano? O cara tá matando aleatório, velho. Do nada tomei um misso no meio da cabeça. Pensei que ele ia dar counter, mas não. Só veio dar um tiro na minha cabeça e vazou, filha da mãe. Ah, eu não sei se nada. Agora essa porcaria vai ficar aí. Se não tacar a rocket na minha casa. Tranqueira. Alá. Alá. Não dá, ó. Não dá. Eles bloquearam esse bagulho. Eles bloquearam esse bagulho. Pegou. 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 Opa, pa, 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 pa. Não, é quando você se inscrevia, ô galego. É quando a galera se inscrevia. Porque eu botei errado. Eu botei errado. Tá muito. Tô. Tá muito. Tô. 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 Valeu, Tonyzinho. Tchau, tchau. 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 A DLC fazendo... Olha, o corte da minha webcam deu certinho aqui. Ó. E agora pra sair, chat. Pra sair não dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.